E tamo de volta com mais Dragon Age. Dessa vez não é mais o Origin nem o Awakening, é o 2. Finalmente zeramos Dragon Age Awakening barra Origin e vamos tá dando início agora o segundo game. Simbora, mano. Sem perder tempo, vambora. Tá, eu posso escolher entre masculino e feminino, porque só existem dois gêneros, né? Dentre essas três classes, né? Mago, guerreiro e robe. Eu vou de guerreiro, galera. A gente foi de mago no primeiro jogo, foi uma bela de uma aventura e tudo. Vamos de guerreiro, simbora. Espadão de duas mãos, porradaria. Vamos lá. EA apresenta... Ah, lembrando, não vai ter legendas também, tá? Eu vou traduzir o que foi importante. Uma produção BioWare. Saudades quando a BioWare fazia jogo bom. Eu sou Cassandra Pentecost, procuradora do Chantry. E só... O que você procurou? O campeão. O que? Você sabe exatamente porquê eu sou. Caramba! O que você quer saber? Tudo. Comece no começo. Dragon Age 2. Já começa assim. Isso são Darkspawns. Estão diferentes. Diferentes. Batedores. Batedores. Maluco! Já começa aqui, beleza. Ok, right click. Clica no inimigo pra atacar. Isso é o combate básico, né? Maluco! Meu, o quê? O que foi isso, cara? Algumas coisas estão iguais. Outras coisas estão bem diferentes. O combate tá outra... Cara, é um jogo de ação. Maluco, olha o dano que eu dei. Ah, o desmembramento tá maior nesse jogo aqui, hein? Rapaz, a evolução gráfica de um pro outro foi muito bonita, né? Ah, olha. Tô logo atrás de você. Tô logo atrás de você, vai. Ahn, vai lá. Minha irmã? Bethany. Cacete doido. Tem umas skills aqui, ó. Taunt, né? Isso aqui faz o quê? Tremor. Meu amigo. Algumas skills eu reconheço, né? É, Might Blow, eu me lembro. Deixa... Isso aqui pode... Isso dá mais dano em inimigo que tá congelado, aparentemente. Ou quebra o inimigo. Isso aqui dá Stagger no inimigo. Derruba no chão. Isso provoca... Isso aqui é um stun, é o pomeu. Legal. Opa. Um ogro. O ogro tá parecido, né? Derrubei o ogro. Vou derrubar ele de novo. Morreu. Animação de matar o ogro. There's no end to that. Bullshit. That's not what really happened. Does that not match the story you've heard, Seeker? I'm not interested in stories. I came to hear the truth. What makes you think I know the truth? Don't lie to me. You knew him even before he became the champion. Even if I did, I don't know where he is now. Do you have any idea what's at stake here? Let me guess. Your precious chantry has fallen to pieces and put the entire world on the brink of war. And you need the one person who could help you put it back together. The champion was at the heart of it when it all began. If you can't point me to him, tell me everything you know. You are worried I'll just make it up as I go. Not at all. You'll need to hear the whole story. Caramba! Ele tava mentindo. Agora que ele vai contar a história de verdade. Ah lá! Agora eu posso criar um personagem. Nossa, muito feio. Muito feio. Feio demais. Feio demais. Cara, não. Pera aí. Esse é o personagem de verdade? Esse é o personagem da história, não é? Esse é o protagonista. Eu acho que eu não vou trocar o protagonista, não. Na moral. Eu acho que eu não vou trocar. O protagonista, não. Eu vou deixar ele do jeito que ele tá. Ah, eventos de Dragon Age Origin. Agora que a gente vai importar o nosso Savior. Eu vou deixar ele com marca no nariz. Marca no nariz é legal. É... Nome. Nossa, Garrett. Ah... Ah... Mezenga. Mezenga Hawk, que é o nome dele. Ah... Beleza. Eventos de Dragon Age Origin. Como que eu... Tá, tem como importar o meu save aqui, ó. Isso aqui é o padrão. Tá, isso aqui é o padrão. Mártir é o que o herói morre. Beleza. Esse é o meu save. Ah, esse é o save correto. Vamos lá. Esse é o save que eu vou embora com a Morrigan, não é? Esse é o save correto, galera. Eu tenho vários saves aqui, mas o save correto... Angahack. Puninho. Esse é o save correto. É o que eu vou embora com a Morrigan. Eu acho que é esse, né? Vamos lá. Cara, tomara que dê tudo certo, mano. Tipo... Tem esse do Kadastag, né? Putz, agora eu não sei qual que é o certo. Deixa eu ver. Eu tenho que olhar o horário que eu joguei, né? Uma e pouca da manhã. Esse save foi o que eu fiz. Esse save aqui. No ninho. Qual que é o melhor save, cara? Tem um autosave e tem um outro... Eu vou pegar o autosave que é o último save, tá? Sumário do plot. Ah, tá. Ah, olha isso aqui. Connor foi livre do demônio. Os magos foram recrutados. Os Dalish foram recrutados. Harrowmoth governa Osamar. A Anvil foi destruída. Loghain se tornou Grey Warden. Alistar é o rei. O Warden fez o ritual com a Morrigan. O Warden matou o Archdemon. A Marantini foi salva dos Darkspawns. O arquiteto tá vivo. O Warden Keep foi reconstruída. Shale foi descoberto. O corpo do Kaylan foi queimado. Eu me juntei a Morrigan no Eluvian. Ok, vamos lá. É esse save aqui. Simbora, confirma. Esse é o save, galera. Importado com sucesso. Vamos lá. Normal, Hard, Nightmare. Cara, eu vou jogar no normal, vai. Eu não tô afim de ficar passando perrengue. Rei Kaylan. Loghain. Traído pelo Loghain. 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 Ah, nós somos de Loghain. Nosso personagem é a família dele. Eu acho que isso é tudo. Ah, essa é a minha família. Sinto muito, mãe. O som tá meio baixo, mas pode ser só pra mim, tá? Ahn... Rapaz, essa mamãe aí, hein? Hum... A maldade, galera. Ah lá, uma body. Pera aí. Pera aí. Por que que eu tenho uma body? Eu tenho... Por que que eu tenho uma body comigo? Tipo... O personagem tem uma body com ele? O personagem tem literalmente uma body aqui, ó. Ah, é um cão de família. Legal. Refugiado morto. Maluco, eu tenho uma body. Legal. Já upei? Deixa eu ver se o som tá baixo mesmo ou é impressão minha. Oh, o som tá no máximo aqui. Hum... Será que é porque não tá no estéreo? Deixa eu ver. Ah, só vai quando o jogo restartar, só. Eu vejo isso no próximo episódio, galera. Vocês me dizem se o jogo ficou ruim ou não. Eu upei de nível. Hum... Olha só. Atributos. Rapaz. Destreza. Isso aqui é bom pra Rogue, né? Vamos pegar força. Pronto. Ignorante. Maluco. Olha os talentos. Warmonger. Battlemaster. Two-handed. Aqui eu só vou pegar coisa de... De... Stunt, né? Vamos vir aqui em Two-handed pra ter... Mighty Blow. Pronto. A gente já vai ter uma habilidade de dano. Legal. Legal. O Codex. Arte da guerra. Lore. Criaturas. Aparentemente, o meu personagem, ele tem uma bari... Que é da família. Eu pensei que fosse alguma espécie de... De habilidade. Espera. Onde estamos indo? Afinal da escravação. Onde mais? E aí, onde? Nós não podemos apenas separecer, semelhentemente. Ahn... Ficar conversando não adianta, né? Primeiras coisas. Primeiro a gente tem que resolver as coisas. Nós ficamos vivos. É a única coisa que precisamos nos preocupar agora. Nós podemos ir para Kirkwall. Kirkwall? Você está segura de isso? Há um monte de templários em Kirkwall, mãe. Eu sei disso. Mas nós ainda temos família lá. E um estado. Ahn... Então, nós precisamos ir para Guaren e levar a barra. Se nós sobrevivermos tão longa... Beleza, Kirkwall. Caramba, olha a bola de fogo. Dá muito dano, cara. Eita. Que isso? Você não vai ter ele. Eles não vão ter você. Não enquanto eu respirar. Quem é essa mulher, cara? Eu vou pegar o loot aqui. Poçãozinha de vida. Aveline? Deixe de esclarecer, Wesley. Você vai fazer isso pior. Apóstico. Maluco chato, doido. Tem Darkspawn para todo lado. Ele está implicando com a minha irmã. Ok, deixa eu investigar. Como vocês sobreviveram à Horda? Ahn... Isso aqui dura... Isso aqui é um pouquinho depois da Batalha de Ostagar. Ahn... Por que vocês estão aqui? Vambora. Vambora. Ahn... Ahn... Simbora. Ele consegue continuar? Será que esse maluco vai conseguir continuar? Ok. Cara, tomara que meu save transfira com tudo que eu fiz, galera. Vou ficar muito tristinho se não transferir. Vou ficar muito tristinho se não transferir, tá? Ahn... Tá bom. Ganhamos aqui, ó. Amizade com Bethany e rivalidade com Carver. Carver é o meu irmão, né? Personagem upor de nível. Personagem upor de nível, atributo. Ahn... Mágica. Ahn... Elemental. Espírito. Arcane. Olha. Mind Blast para stunar em área quando ela estiver cercada. Ahn... Olha... Meu irmão vai ser que nem eu. Ele é guerreiro, né? Ah, mas ele tem umas habilidades diferentes. Ahn... Será que eu posso colocar outro item nele? Rapaz. Acho que eu vou... Ele começou com arma de duas mãos, né? Vou colocar a mesma coisa nele. Não vou tirar nada. Vou jogar com a irmã dele um pouquinho, com a Bethany. Olha a bola de fogo, mano. Mind Blast. O jogo ainda tem as táticas, galera. O Mind Blast empurra no chão agora. Interessante. Fogo. Fogo. Rapaz. Pô, se eu apertar R, ela vai direto no loot. Legal. Agora eu tenho Quick Potions. E essa mulher aqui? Olha, ela tem a postura. Igual do Alistair. Menos dano e resistência a dano de ataque frontal. Legal. Ok. Simbora. Eu acredito que Dra... Eita, já tem bicho pra caramba ali. Eu acho que esse jogo não vai ter tantas táticas que nem nos outros jogos. No primeiro jogo, no caso. Como ele é menos RPG e mais ação, pelo que eu tô vendo... Vai ter menos coisa pra gente se preocupar. Estão batendo na minha irmã. Lá atrás. Cara, ela tá matando sozinha. Acabou. Não tem mais bicho nenhum aqui. Vamos lá. Esse começo tá bem interessante. Eu ainda sinto falta de poder escolher a origem do meu personagem. Mas... Eu entendo que eles quiseram fazer uma abordagem diferente no segundo jogo. Dando pra nós uma origem. Eu quase morri, mano. A poção fica ali embaixo da tela. Interessante. Caramba! Caramba! Antes de que eles regrupem, nós temos que pressar para os wilds. Ok. Vamos rápido. Ih, ninguém abre baú, mano. A gente não tem um rogue no grupo. Sacanagem, né? Não ter rogue no grupo. De novo aqueles malditos... A maldita mecânica de baú, tá ligado? Eu vou pegar essa passiva aqui. Eu vou pegar essa passiva aqui que parece que eu acerto em área, né? Ah! Não, peraí. Provocar eu não sei. Eu vou pegar... Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Eu bato em área. Você vai ter constituição. Você vai ter constituição. Você é tanque. Isso aqui é guardiã, classe dela. Shield bash. Shield bash é importante. Droga, não posso abrir aqui. The Kokari Wilds. Ah, isso aqui a gente já sabe, mano. A gente sabe o que são as Kokari Wilds, né? A gente sabe quem vive lá, né? A Flemish, Morrigan, blá, blá, blá. Os personagens usaram de nível de novo, cara. Você tá doido? Vamos lá. Eu já peguei um stun aqui, né? Acho que eu vou tá pegando mais dano de fogo aqui. Coloca aqui mais força no maluco. Vanguarda. Might. Não. Vou pegar o mesmo talento que eu peguei pro Hulk. Pro personagem principal. Simbora. Ih, aqui é o lugar do comecinho, né? Da história. O ogro. Ah, matou. Ah, matou. Ah, mano. Quando é assim, matou, tá ligado? Quando o ogro pegou nesse negócio aí, já era. Derrubou no chão. O ogro tá mais fraco, galera. Tenho que dizer pra vocês, comparado com o primeiro jogo. Os jogos antigamente, eles tinham essa mania, né? De... Do um pro dois, coloca um inimigo que era muito forte no mundo dois no começo, pra dizer que é o segundo jogo. Que o personagem do segundo é, tipo, muito fodão. Poção de vida. Carver, wake up. The battle's over. We're fine. I'm sorry, mistress. Your son is gone. É, meu filho já... Meu filho não, né? Meu irmão já era. Olha... Ele morreu bravamente, mamãe. Carver deu-se pra salvar-nos. Eu não quero um herói. Eu quero meu filho. Como você pode deixar ele se chargear assim? Seu pequeno irmão. Você é meu pequeno garoto. Tadinha, mano. Ah lá, o Templário serviu pra alguma coisa. Mandou a alma do nosso irmão pro céu. Esse é o melhor que a gente pode fazer. Eu não vou ser escroto com o personagem. Flames, nós estamos muito tarde. Vamos ver. Mais briga. Tem um inimigo ali. Tem três inimigos aqui. Eu vou tacar a bola de fogo ali, doido. Pegou em um só, mano. Jogo bugado. E o cachorro morreu. O cachorro tomou dano, morreu. Então o dragão era verdade, na história. O cachorro tomou, morreu. Puxa. Oh, shit! É uma vilã da Disney. É a Flemeth? Maluco, é a Flemeth! Ih, o cara tá... Cara, é a Flemeth! Hum... Vou falar pra ela. Belo truque! Nice trick! Impressivo! Onde você aprende como se tornar um dragão? Talvez eu sou um dragão. Uh-huh! Se assim, você se lembra de sorte. O cheio do fogo da Darkspawn não faz nada para o apetite. Se você deseja fugir da Darkspawn, você deve saber que está indo na direção errada. Espera! Você não pode nos deixar aqui. Ok. Hum... Eu não posso? Não posso? Nós vamos sair daqui. Hum... Hum... Mas é só agora, né? Hum... Olha... Nosso rei tá morto, né? É o Caelan. O que que ela não tinha essa roupa no primeiro jogo? Olha... Hum... Eu não vou perguntar se a gente pode confiar nela, porque ela acabou de salvar a gente. Vai ser escroto, né? Hum... Poderíamos usar a sua ajuda. Qualquer coisa que você pudesse fazer para nós seria apreciado. Talvez não devemos confiar nela. Eu nem sei o que ela é. Eu sei o que ela é. A dica dos verdes. É ela! Alguns me chamam assim. Ou seja, Flemeth. Ou seja, Flemeth. Ou seja, Belenar. Um velho velho que fala muito. Não importa. Eu lhe ofereço isso. Eu vou levar seu grupo para a Horde. Em vez de uma simples entrega para um lugar que não está longe do seu caminho. Você vai fazer isso para uma dica dos verdes? Hum... Hum... Tá bom. Ela precisa que eu leve... Hum... O que que o resto pensa? Devemos confiar nela? Wesley está morta. Nunca vamos escapar do escuro. Se você precisar, me deixe atrás. Não! Eu disse que eu iria tirar você se eu tivesse que. E eu pensei. Hum... Vou perguntar mais coisa. Hum... Eu já sei quem ela é. Não vou perguntar isso aqui. Hum... O que que nós vamos enfrentar? Quanto de problemas vai ter essa entrega exatamente? Quanto de problemas que eu salvarei suas vidas. Não há 5 minutos atrás. Cara... Ela... Ela... Ela está certa. Hum... Você me pegou. Hum... Se você conhece a minha filha, você saberia o que nem eu ouço isso. Olha... Tá bom. Hum... A gente vai aceitar a ajuda dela. Não temos muita escolha. Nós nunca fazemos. Não temos escolha nenhuma. Uma... 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 Um... Não... Deixa ele alone. O que chegou a ter feito para o teu cara... já está dentro do seu sangue. Você... Ele foi infectado. Cara, ele vai virar um Dark Spawn, mano. O que você está falando? Desde o Dark Spawn. Todo esse sangue. Eu sabia... Quando isso aconteceu. E quanto tempo antes de você? Não sei se eu sou um juiz. Cara... E se a gente falar pra deixar ele, ela vai ficar puta. Não tem como ajudar. Tem como ajudar? Ela está falando da gente. Tecnicamente. Aveline, escute para mim. Você não pode me perguntar isso. Eu não. Por favor. A corrupção é uma morte lentamente. Eu não posso. Ela vai ter que sacrificar o marido dela. Ela ou eu? Eu faço... Eu falo pra ela fazer ou eu, mano? Eu faço pra ela se ela quiser. Se ela não quiser, eu faço. Desculpa, Aveline. Isso tem que ser feito. Vai ser eu, mano. Coitado do cara, mano. Descansa em paz, maluco. Que eu acabei de conhecer. Eu não vou fazer a sua esposa te matar, não. É muita crueldade. Isso. Fecha os olhos. Fechou um olho só. Ah, fechou o outro agora. Caramba, mano. Flemeth. Flemeth. Eu pensei que isso iria interessa a você. Você espera que eu acredite em um mito saqueado do inferno para salvar o campeão. Oh, come now, Seeker. Do I need to recite the tale of the Warden as well? No. Perhaps I shouldn't be surprised to hear of her involvement. I liked my version better, too. What else aren't you telling me, then? Did she send someone with the champion? In a matter of speaking. So, it's true. Continue. But if you tell me they all flew to Kirkwall on a dragon. Nothing so fanciful. I assure you. Okay. A bruxa ajudou a gente a chegar num lugar. A bruxa ajudou a gente a chegar num lugar. A bruxa ajudou a gente a chegar num lugar. And then they saw it. Kirkwall. The city of chains. Long ago, it was part of the Imperium. Slaves coming from far and wide to work the quarries. Now, it's a free city. But I use the word loosely. Sail through those black cliffs and you'll see what the slaves of old saw. The gallows. Welcoming you. That's where their ship landed. With all the rest. Kirkwall. Oh, my God. 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 Eles não estão deixando ninguém para a cidade. O que? Não pode ser. É verdade. Olhe para eles. Eles são Pireldans, apenas como nós. Estão fugindo por suas vidas. E eles nos derrubarão para os pães. É incrível. Vamos entrar na cidade, de um jeito ou outro. Precisamos encontrar Gamlin. A nossa família sempre foi muito respeitada em Kirkwall. Ele pode fazer algo, eu tenho certeza disso. Esperamos que ele receba sua letra. Os guarda parecem estar reportando com aquele homem. Talvez nós possamos falar com ele. Caramba, mano. Eu ganhei rivalidade com a Aveline. Eu pensei que eu fosse ganhar amizade por fazer ela matar o marido dela, mas sei lá. Bom. Esse foi um bom começo, não foi, galera? Eu gostei. Olha o nosso Mabari mágico. A Fervap está aqui com a gente. Bom, esse foi o começo de Dragon Age 2. Eu vou encerrar por aqui. Se eu andar mais do que isso aqui, a gente vai ter uns diálogos e bastante coisa para fazer. Então eu vou encerrar por aqui, beleza? Obrigado por terem assistido e... Fui!